É o DJ L.A. tá aceitando o beat, porra Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o potinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o potinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o potinho Caralho DJ, você tá bravinho Ela desce o cu quando tu solta o potinho O DJ L.A. tá ostentando beat, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho